Vem cá, você tem boa memória? Quantas capitais você é capaz de memorizar? A gente vai até o sul do... A gente vai conhecer aqui, na nossa região, uma história que a gente já apresentou e vários colegas comentam sobre ela, porque é aqui do sul do estado um menino que tem apenas 12 anos e sabe todas as capitais do mundo. E não é só isso, não. Dá só uma espiada, acompanhe a memória desse menino. Qual é a capital da Filipina? Hanoi. Qual é a capital da Filipina? Manila. Qual é a capital da Malá? Kuala Lumpur. Você conseguiria falar todas essas capitais do mundo? O Nicolas sabe essas e tantas outras. Ou melhor, todas. O garoto tem só 12 anos e memória de gente grande. A família que mora em Sara, no sul catarinense, acompanha cada avanço do menino que já se mostrou diferenciado desde pequenininho. Ele começou a ler de 3 para 4 anos. Começou a ler sozinho. Começou a ler. E aí que a gente notou que ele é uma criança diferenciada das outras crianças. Aí depois ele começa a se especializar em certos assuntos. Aí ele fica especialista naqueles assuntos. A avó, dona Cirlei, é professora. E ela afirma. E ele aprendeu tudo sozinho. Aí chegava aqui, tinha material, tinha letrinhas, tinha, né? Mas eles mesmos é que faziam e iam fazer alguma pergunta. Mas o interesse é dele, né? Não foi assim, a gente, ah, vamos estudar isso hoje, vamos estudar aquilo amanhã, não. Olha, se aos 3 anos de idade o Nicolas já sabia ler. Hoje, aos 12, ele já coleciona uma sequência de memorizações. Ele sabe, por exemplo, uma sequência de frutas, carros e até mesmo capitais. Do Brasil e do mundo. E pensa que parou aí, o conhecimento do Nicolas é bem amplo. Primeiro, eu quis aprender aquela lei com 3 anos, 3,5, né? E depois, eu aprendi as bandeiras dos países. Daí, depois das bandeiras dos países, fui aprender os carros. Daí, depois dos carros, foi a capital, as capitais do mundo. E depois, foi política. E agora, nesse ano, foi frutas. Bandeiras, carros, presidentes do Brasil. O Getúlio Vargas ganhou a eleição em 1951 e depois foi até 1954, 24 de agosto de 1954. Que daí ele foi, ele se suicidou com uma bala de tiro. Deu uma arma, se suicidou. E daí, depois, o vice dele, Café Filho, assumiu. Achou fácil? Então, tente adivinhar essas capitais do mundo. E que nem são tão fáceis assim. A capital do Quirguistão. Bisquique. Tãozana. Dodoma. Capital de Benin. Porto Novo. Capital de Madagascar. Andanarivo. Capital de Nauru. Yaren. Diferente de vários garotos de 12 anos, o Nicolas parece que não é tão chegado aos famosos brinquedos eletrônicos. Ele gosta mesmo? É de um bom bate-papo com adultos. Que eu não sou muito de jogos eletrônicos. Não gosto muito. No meu tempo livre, eu gosto de conversar com os adultos. Que as crianças da minha idade falam sobre coisas que eu não gosto muito. Prefiro o assunto das pessoas adultas. E já que ele prefere bons papos e muita leitura, é claro que o presente de Natal que ele pediu também foi um pouco inusitado. Que eu pedi pra minha avó, pro meu pai, pedi uma pizza. Pedi pizza, que eu adoro pizza, adoro carne. A gente também gosta, Nicolas, e deseja que você tenha um futuro tão brilhante como a sua inteligência. Um Feliz Natal a todos. E um Feliz 2022. Feliz Natal a todos.